Fala aí pessoal, aqui é o Marcos Saitenho e assistindo, e hoje eu vou falar de Sons of Anarchy, uma das melhores séries de todos os tempos. Sons of Anarchy, pra quem não sabe, é a série da minha vida, a minha série preferida. Apesar dela ter finalizado em 2014, eu assisti ela apenas em 2016, mas eu lembro como se fosse hoje todo o encanto que eu sentia desde o primeiro segundo daquela abertura, com o rock'n'roll estigante que ela tem. E uma das coisas que mais me surpreende hoje em dia, é que Sons of Anarchy não é uma série muito divulgada entre os apreciadores de séries, é lógico que existem vários fãs por aí, com certeza alguém que está vendo esse vídeo, que leva o nome dela pra todo lugar. Mas tem muita gente que ainda não assistiu e nem mesmo conhece a série, por isso eu vou deixar aqui 5 motivos pra você começar a assistir Soa hoje mesmo. Mas antes eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos assim toda semana, praticamente todos os dias, e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é um fã de séries, pode se inscrever sem medo. Então bora pro vídeo. Bom, falando da série, ela se passa em Charmy, uma cidade fictícia no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, onde habita o clube de motocicletas Sons of Anarchy. O grupo lida com atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e filmes pornô, por exemplo, e é liderado por Clay Morrow e Jack Steller, que é o protagonista da série. Além do esforço pra conciliar a sua ocupação com a família e filhos, eles precisam conviver com opiniões diferentes. Enquanto Morrow opta pela tradição violenta, Teller se inspira no discurso revolucionário do diário de seu pai falecido. Agora que vocês já conhecem um pouco a história, eu vou falar os 5 motivos que eu acho que são os principais pra todo mundo assistir a série. O primeiro deles é o elenco. Apesar de eu adorar a série e esse vídeo parecer suspeito, eu consigo afirmar com toda certeza que o elenco de Soa é diferenciado. Charlie Hanna, que faz o protagonista de Jack Steller, é muito bom, porém o melhor são os atores que estão ao seu redor. As suas atuações ao longo de 7 temporadas são simplesmente incríveis. A série é repleta de sentimentos diferentes, pessoas completamente opostas e que trazem reações únicas a cada cena. Eles entregam cada detalhe dessas reações pra nós de forma perfeita. É como se não houvesse atores coadjuvantes, apesar da gente acompanhar tudo pelo ponto de vista do Jax. Eles são tão bons que no final das contas eles são tão importantes quanto o ator principal. O segundo motivo para assistir Sons of Anarchy é a trilha sonora. Nessa parte eu dispenso comentários pra quem curte rock é a série perfeita. Não que seja tudo pesado, existem músicas lentas, mas esse country americano que se faz presente e soa é algo para ser ouvido eternamente. É a melhor trilha sonora de todos os tempos pra mim e de todas as séries que eu já vi até hoje. O terceiro motivo é a sua história imprevisível. Sabe aquele efeito Game of Thrones de não poder se apegar a ninguém, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo episódio? Em Sons of Anarchy isso se aplica perfeitamente. E isso não é algo ruim, gente. Nós como amantes de uma boa história precisamos ser surpreendidos para queremos manter o interesse na obra. Kurt Sutter, que é o criador de Sons of Anarchy, consegue isso de forma quase impecável. É lógico que a série tem vacilos, mas eu afirmo que você irá se arrepiar bastante durante essa jornada de sete temporadas. E é interessante ressaltar que a série foi inspirada na peça mais complexa de William Shakespeare, Hamlet. O quarto motivo é o desenvolvimento de personagem. Jack Steller junto com Walter White de Breaking Bad, pra mim tem dois dos melhores desenvolvimentos pessoais que eu já vi. Eu não tô falando de performance da série nesse momento, estou falando de um personagem começar de um jeito e virar outro completamente diferente. E a gente acompanhar cada detalhe disso e entender toda essa mudança. Não é uma mudança repentina que vem da cabeça do autor do nada. É realmente uma construção de personagem em cada detalhe de cada episódio. Ele vai de um menino que mal sabia o que queria da vida a um líder imperdoável. E o quinto motivo é que ela é uma ótima maratona. Apesar dela ter sete temporadas no total e não estar mais disponível na Netflix, Sans of Anarchy é o tipo de série que nos faz querer ver vários episódios em um único dia. E muitas as vezes os minutos finais de cada episódio são formados por trilha sonora, mais uma cena importante e impactante pro futuro da trama. E isso quando você está totalmente tomado pelo clima da série, está realmente imerso naquela história, causa um sentimento único e te envolve definitivamente naquela trama. Eu não tô falando pra você assistir tudo em um final de semana até porque é impossível, mas acredite que serão finais de semana que você se lembrará do resto da vida. Mas e aí, você já assistiu Sans of Anarchy? Você está convencido a assistir caso não tenha visto? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre essa série que é a série da minha vida. Mas antes de terminar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos assim toda semana. Então eu te vejo já já em um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.